Tudo que Deus quer produzir na criação do mundo material, do mundo físico, não é alguma coisa física. Deus quer extrair dessa criação, desse mundo físico, extrair alguma coisa da esfera de Deus. Alguma coisa da esfera espiritual, da esfera celestial, da esfera eterna. Lembre-se do que eu falei, por isso quando Deus criou o homem, soprou no homem. Ele colocou no homem, o que? A eternidade no nosso coração. Ele colocou no homem, irmãos, a verdade no nosso espírito. E Ele hoje, irmãos, está trabalhando na nossa alma. Para que a nossa alma possa assimilar todas as coisas espirituais, celestiais, eternas de Deus. Para que nós sejamos enchidos em toda a plenitude de Deus. Deixando de lado toda a complicação, deixa morrer, deixa na cruz. Irmãos, se alguém quer seguir após mim, Mateus 16, 24. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer ir atrás do Senhor? Você quer recuperar sua simplicidade? Sua utilidade na mão do Senhor? Irmãos, é tomar exemplo de Jesus, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Seguindo esse caminho, parece ser caminho de sofrimento, de tribulação. Na verdade, é um caminho de libertação e livramento. Estamos nos livrando, irmãos, de corpos pesados. Matéria, física, ambição, fama. Estamos nos livrando de tudo isso para ganhar o próprio Deus. Estamos nos enchendo da realidade divina. A natureza do Pai está enchendo da nós. A vida do Pai está nos enchendo. E vai chegar um dia, irmãos, nós podemos ser inseridos no Pai. Através do processo de glorificação. Deus não vai querer esse corpo aqui. Deus quer o que esse corpo produz da área espiritual eterna. Então, irmãos, eu já tenho 70 anos, como eu já disse. Eu quero aproveitar os anos que ainda restam. Que o Senhor possa trabalhar em mim. Aquilo que ainda falta ganhar em mim aqui dentro. Porque esse corpo vai embora. Mas o que Deus quer é algo espiritual. Algo celestial. Algo eterno que está sendo produzido aqui dentro. Portanto, a fachada nada vale. O que vale é o interior.